After Movie da Tomorrowland, só track boa e furacão nos Estados Unidos Fala galera da Festival Time aqui, quem vos fala é o João Somaio, apresentador de Sabudec e bem-vindos ao canal da Música Eletrônica Galera, como muitos de vocês já sabem, a Tomorrowland esse ano foi um sucesso e logicamente que mais um atrativo dessa Tomorrowland foi o After Movie Pois é, a Tomorrowland além de ser muito conhecida pelos seus grandes festivais ela é muito conhecida pelos seus After Movies E no entanto, nesses últimos dias saiu então o After Movie desse ano de 2017 logicamente eu já corri aqui e separei um link aqui na nossa descrição pra você assistir esse After Movie então pra assistir é só clicar no link e aí 26 minutos de pura emoção de Tomorrowland pra vocês ainda sobre festivais muito legais, temos aí uma novidade muito boa bom, certamente não sei pronunciar direito o nome desse festival mas Arrow é o festival que vai vir aqui pro Brasil provavelmente ano que vem é Arrow produção, eu não sei, Arrow é... alguma coisa assim né? é o nome do festival, é isso mesmo? pronunciar direito eu já não sei se eu tô sabendo fazer mas com certeza esse festival vai ser um sucesso aqui no Brasil então, além de Lollapalooza, Zoo Festival, Ultra Festival Music vamos até aí um festival de música eletrônica muito legal para os fãs de música eletrônica fica aí então essa notícia maravilhosa o link tá aqui na nossa descrição pra você ler mais, só entra aí, tamo junto lembrando vocês também que aconteceu aí o Só Track Boa o festival que teve vintage, ilusionais e cat-dillers e muito mais aconteceu aí na semana passada e eu já dou um recado muito legal pra vocês ficarem ligados no vídeo de sexta-feira aqui no canal eu estive no festival e com certeza esse festival foi animal de bom, cara foi muito sensacional então eu convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho aqui embaixo porque sexta-feira tem vídeo novo aí de Só Track Boa ainda sobre os eventos que a Festival Time tá mostrando aqui no canal temos aí o evento da Marshmallow Brasil com a Mellow Gang e a Festival Time pois é, não é lá bem o festival, mas foi um encontrão da Mellow Gang que a gente fez aí no último domingo, não, do outro domingo, enfim queria convidar vocês também aí pra assistir esse vídeo que saiu na segunda-feira o vídeo tá bem legal, o link tá aqui na descrição agora pra finalizar, temos aí uma notícia não tão boa que eu acho que vocês já estão vendo aí na televisão tanto no YouTube, na internet, enfim sobre os furacões que estão atingindo aí nos Estados Unidos, Cuba, México eu e o Jossomai e a galera da Festival Time gostaria de mandar uma energia positiva pra todo mundo que tá passando por dificuldade e que estamos aqui dando apoio pra vocês e ajudando da melhor forma possível e com isso, vamos trazer aí uma mensagem muito legal que muitos artistas, tanto da música eletrônica quanto artistas de pop, enfim estão ajudando aí as cidades atingidas pelo furacão nomes como Katy Perry, Sander Bullock e Marshmallow são dos artistas que já ajudaram essa causa muitos outros artistas também se manifestaram sobre os ocorridos e tudo mais mas aí, na música eletrônica também temos forte e firme Passando Energia Positiva Marshmallow já fez outros DJs também tão fazendo uma campanha aí pra galera ajudar as pessoas aí que foram atingidas pelo furacão então, vou deixar um link aqui na nossa descrição onde vocês podem ler o que aconteceu os artistas que tão ajudando aí a essa causa se você tem condições financeiras quer ajudar aí a galera lá dos Estados Unidos e tudo mais nesse link aqui na descrição vai tá falando um pouquinho como que vai funcionar e o Marshmallow convidou toda a Mellow Gang aí pra ajudar e etc enfim, pra ler mais o link tá aqui na descrição demorou então, galera? deixa o like, compartilha se inscreva no canal isso é muito importante coloca o sininho aqui pra receber notificações João São Maior aqui e até o próximo vídeo